Fala galera, Juiz Pelo Mundo, estou hoje aqui com meu amigo Ítalo Machado da equipe Double Five Internacional, faixa preta do professor Rafael Formiga e o Ítalo, ele é um cara que está aqui já há bastante tempo, nos Emirados tem 2013? 2013 2013, 8 anos e tem muita experiência internacional, não só aqui nos Emirados, mas também morou muito tempo nos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos ele treinava o Wrestling, né? treinou muito tempo e ele adaptou um pouco das técnicas do Wrestling para o Jiu Jitsu de Kimono e hoje ele vai mostrar uma técnica aqui que ele usa muito, usa muito mesmo do Wrestling no nosso treino de Jiu Jitsu mas fala um pouco pra gente aí, como é que foi para os Estados Unidos, como é que começou a treinar lá o Wrestling, tu chegou a fazer School lá? Middle School, eu fui para os Estados Unidos em 96 com meus pais e comecei a treinar Jiu Jitsu acho que em 2000 e na época eu já treinava já um pouco de Wrestling no colégio e tal, Middle School só que como eu comecei muito tarde, as crianças começam bem 9, 5, 4, 5 anos bem cedo bem cedo mesmo, já estava já muito velho, então pra mim era muito difícil adaptar aquele nível então, mas continuei treinando, aí conheci o Jiu Jitsu, comecei a adaptar, treinava pouco ainda e comecei a treinar em 2000 e só tentei adaptar o máximo que eu podia e aí tu continuou treinando o Wrestling enquanto fazia o Jiu Jitsu? não, voltei a treinar anos depois em 2005 pra poder lotar MMA, porque tipo, trabalhar em queda, etc eu voltei a treinar nessa, mais no, tipo, focado na ideia mais de queda, não sei que mono mas o background, o básico já estava praticamente completo a dificuldade foi fazer essa transição pro kimono, mas eu consegui adaptar bem pro meu jogo algumas posições aí tu treinou, tu foi até faixa preta, treinou nos Estados Unidos? sim, 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 comecei a treinar em 2013 comecei a treinar mesmo na 2013, não, em 2000 em 2003 eu vim pra cá e quando foi 2000 e 2003 de janeiro eu peguei a faixa preta só que, antes, antes de eu vir pra cá eu morei um tempo no Brasil fiquei um ano no Brasil, então, eu saí do Estado e fui no Brasil direto e depois eu fiquei um ano, não, eu vim pra cá na verdade eu vim pra cá em fevereiro, fevereiro, final de fevereiro que eu cheguei aqui de 2013 mas treinar no Brasil também é bem interessante estar no Brasil clima bem diferente, tipo assim, tipo, outro environment bem maneiro, bem diferente, porque eu já tava acostumado sim, e tu que treinou os dois esportes, o wrestling e o jiu-jitsu qual tu acha que é, assim, a diferença do treinamento da galera do wrestling pra galera do jiu-jitsu não sei, a preparação, o foco, o treino mesmo, assim, que parte mais de aquecimento mais de drill que eles fazem, o que tu acha que é diferente do jiu-jitsu? hoje em dia, na minha opinião, eu acho que o treino do jiu-jitsu tá high level então tá, tipo, a mesma coisa quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu via que, tipo assim, a mentality, né dos caras do wrestling, tipo, o foco, tipo, fazer isso, aquilo eram, já, é normal, uma coisa normal e poucos no jiu-jitsu tinham isso só a galera que era competidor profissional o cara que treina casualmente, no dia a dia ele não tá com aquela mentalidade de fazer muito muito drill pô, fazer 100 entradas todo dia a repetição de 100 posições todo dia então, tipo, o treino é muito, tipo, aquele champion mindset muitos caras do wrestling, mas isso vem desde criança e no jiu-jitsu eu via isso dos caras que era só competidor de alto nível o cara que tá vendo que ele vivia aquilo aquele cara que ele vem pra academia treinar no dia a dia depois ele acaba virando um competidor o cara que é professor, eu não via isso hoje em dia eu já vejo isso e tem isso, o treino do dia a dia que nem a gente tem academia, assim, tipo o cara que mais coroa ou o cara que vai só pra fazer pro hobby o jiu-jitsu ele vai lá, dá um treininho, faz 3, 4 rodas e vai pra casa no wrestling dá pra fazer isso? e lá dá 3 rodinhas pra casa também? tem os clubes, né, que treinam normalmente pras escolas, tem muita escola tipo, nós sabemos que eles tem o o time de wrestling e depois no after hours tem os clubes então, normalmente tem uns pais que vão no final de semana e tal dá pra fazer um soltinho é, soltinho é triacho né, os caras já estão coroa mas tem, tem, tipo tem vários lugares que os caras se encontram no final de semana e ficam treinando tipo, fazer posição mas, lógico, nem a mesma coisa não tá naquele nível tão competidor não dá pra treinar com um moleque tipo de 17, 18 anos que tá no auge com certeza cara da lesão, isso aí e qual a posição hoje que vai mostrar pra gente? hoje eu vou mostrar uma posição reversal, né, subindo atacando pra derrubar e uma raspada lá boa então é isso aí, galera espero que vocês gostem se não se inscreveu se inscreva no nosso canal aí deixe seu like e vamos pra posição então, galera tô aqui na posição aqui vamos começar no shield aqui primeiro que eu tô defendendo aqui quando o oponente vai vir passando daqui normalmente eu tô ajeitando uma pegada na gola pra raspar ou controlando essa mão aqui o que que acontece? aqui, normalmente quando eu tô nessa posição dois cenários um, quando eu tô laçado aqui e o segundo normalmente só quando eu tô com o shield vamos começar pelo shield eu tô aqui eu tô querendo trabalhar um estrangulamento ou uma kimura aqui ou até mesmo tentando sair pra dar fazer a tesourinha o que que acontece? primeiro cenário quando ele abraça minhas pernas aqui eu entro em uma mão que eu fico nessa posição que é bem desconfortável pra mim primeira coisa que eu tento fazer aqui é eu vou puxar essa mão e eu vou subir no meu cotovelo e agora eu vou laçar a mão dele como se eu fosse pra uma kimura aqui só que essa minha mão eu vou abrir eu só abro pra cá o detalhe agora aqui vai ser como vai ser a reação dele se ele segurar na faixa tô segurando o pano aqui né se ele segurar na faixa é uma coisa se ele me cinturar é outra coisa é outro cenário então vamos começar no simples ele botou a mão pra dentro aqui eu pego agora esse meu ombro aqui que eu tô fazendo eu vou trazer pra minha direção trago pra mim pra esse cotovelo aqui faço aqui e agora esse abrir um espaço aqui pra mim poder tirar meu pé que estava preso tirei o pé eu vou socar essa mão dele pra dentro eu uso essa mão pra não fugir o quadril só que eu não vou tirar a mão agora só o que eu faço eu viro aqui a minha palma da mão tentando fazer um cup aqui no joelho dele aqui pegando o joelho dele e agora eu vou subir e puxo a perna mais uma vez um pouquinho mais pra trás esse limite é ali de novo vamos lá movimento aqui tem que ser um movimento contínuo eu tô aqui ele abraçou a perna ele tá aqui vou tentar puxar aqui dar um espaço quando eu puxo que eu dou esse espaço aqui eu vou subir se eu subir eu vou laçar aqui um pouco pessoas que moram se grupando e essa é a minha mão muito importante pra mim abrir por que que eu vou abrir se eu não abrir aqui ele pode abraçar o meu braço ou abraçar a minha segura ou abraçar o corpo aqui também e aqui fica ruim principalmente se abraçar esse braço aqui que é o braço que eu uso de base então se ele botar esse braço pra dentro tranquilo eu vou abrir aqui e agora eu vou trazer ele aqui pra mim aqui e eu consigo tirar o pé conseguindo tirar o pé eu não vou tirar essa mão daqui eu vou tirar a mão sentei aqui mão e eu vou puxar o joelho pra mim e assentar a mão bem no calcão e subir fica muito esperto no detalhe da kimura aqui então o meu braço vem pra dentro e os caras jogam uma kimura ali a outra esse abraça teu corpo é a outra vamos lá segundo cenário aqui faço a mesma posição tô segurando aqui ele abraça ele dá eu vou subir ele dá uma cinturada aqui esse é um cenário ou um cenário mais realístico aqui ele abraçou aqui eu tô me mexendo pra raspar eu vou sentar e o cara abraça a minha cintura tranquilo mesmo conceito da posição só que agora minha mão ela vai entrar antes eu fui no braço tá aqui o braço agora é a mesma coisa reverse position só que eu vou nessa perna fui na perna a posição da minha mão é essa aqui escutinho uma ponta tendo a perna dele essa minha mão que tá aqui eu vou abrir botar lá atrás e a mesma coisa agora trago ele pra mim tiro esse pé aqui da minha perna direita e agora eu vou só dar uma quadrilhada jogando tudo com esse ombro nessa direção desse ombro que dá essa axila pra lá o braço naturalmente vai sair eu vou empurrar mão esse é o movimento que tem que ser contínuo se não mostra só em detalhe aqui a entrada da mão aqui eu tô subindo eu não consegui pegar esse braço que ele abraçou minha cintura então essa mão eu vou entrar aqui eu vou entrar aqui entrei aqui essa minha mão que tá aqui muito importante se eu ficar aqui eu não tenho ângulo então eu abro ela um pouco mais pra trás aqui e agora eu vou trazer pra mim eu tiro essa perna que tá aqui essa mão tá aqui agora se eu tentar levar aqui só com força aqui eu não vou conseguir então eu te trago pra cá pra trás um pouco tiro do equilíbrio agora eu vou jogar tudo pra lá aqui a mão naturalmente ela vai sair porque tá tipo um tranco aqui e agora eu vou subindo jogando aqui essa forçada aqui no ombro já eu não faço muita força na posição o que eu tô fazendo é isso aqui eu tô sentando eu ponho se a mão ficar aqui fica difícil quando eu abro pra trás eu consigo fazer isso e agora eu troco a perna aqui e eu vou vou na fuga de quadril e a pressão na hora aqui na verdade tô botando a pressão nessa axila aqui que faz a diferencial boa fechou bora aí da laço se quiser a laço desse lado pode ser de algum lado vou mostrar o laço na outra posição essa aqui ficou em um outro vídeo essa aqui a gente faz a do wrestling e próximo a gente vai pro vídeo valeu galera essa foi a posição de hoje espero que vocês tenham gostado como ele falou a gente ia fazer uma de laço mas pra o vídeo não ficar muito grande a gente vai fazer mais um vídeo aqui da a outra especialidade dele que é guarda laço faz muito uma guarda laço sentado né sentado sentado estilo Flávio de Virgínio assim né que pô realmente é difícil de passar então espero que vocês tenham gostado aí fica aí fica aí com a gente pro próximo vídeo o senso